Eu tô na rua desde sete anos. Faz 13 anos que eu tô na rua. Eu tenho 12 anos, eu aí. Faz 13 anos que eu tô na rua e pra... Desde sete anos na rua. Dezoito anos na rua. Desde cinco anos que eu vivo na rua. Faz mais de vinte anos que eu tô na rua. Quem faz? Nas pernas, nas pernas. Pega em coxa, rapaz. Tem muitos civitos. Rapaz. Tatuagem, faz demais. Chega por tatuagem. Meu irmão, tu tá pegando tatuagem de dúvida? Uh! Olha, Malu! Lape, 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 lape. Ei, tio. Ei, tio. Vamos lá. Vamos lá, tio. Tia, ei, tio. Eu não cheiro cola, não. Eu não cheiro cola, nem fumo maconho. Eu não roubo, não. Não faço nada, não. É uma droga profissional. Meu futuro vai ser estudar, lutar e ser alguma coisa na vida. O que nós fazemos aqui é natação, computação e oficina. Ficou mais. Ficou mais, é preciso ir a proxar. Ei! 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 Ei, ei! 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 Ei, ei! Ei! Amém. 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 Meu nome é Sandra. Sou matadora. Sou matadora da Linha dos Coelhos. E sou xeracolã. É mentira. Agora é eu. Pera aí. Agora é eu. Meu nome é Darlene Maria dos Santos. Moro na rua Odeto Monteiro. No Cordeiro. Vila São Francisco. O nome da minha mãe. Maria dos Socorro dos Santos. Minha filha neguinha. Tenho quatro filhos. Cinco com esse. E quero enxoval. E tem uma cachorra com o nome dela. Tchututã. O que aconteceu? Galera mandou. Eu estava muito dopada de tomar dois rupinóis. Um artão de xeribola. Cadê boca? Cadê boca? Cadê boca? Aí eu peguei. Queria sair. Aí o homem da pensão pegou e não queria abrir. Eu me pendurei no cano e pisei numa pedra. Peguei caído no segundo andar e quebrei o meu pé. Aê! Aê! Tem cara que, tá dizendo, que tem marginal. Então foi uma bala, isso aqui foi uma bala perdida pra quem vê e pensa que foi roubando, mas não foi roubando não. Queria sair! Espera aí, não sei, por exemplo. Chuva que sair dessa varia em uma casa! Precisa dinheiro! Ir uma casa. Ver uma vontade. balls Dar um trabalho! Talkar doomed in our store, pra nós tirar a nós negócio do de se mudar... Trabalhar e botar pro sul de se mudar. Tirar a nós dessa vida. Essa vida nós não tenho que dar, não! Não, atenção! O que a gente precisa, peraí, o que a gente precisa, primeiramente, diga o que é. Sabe o que é? É o documento, primeiramente o registro, carteira de identidade, depois um trabalho, que casa não vai dar comida a ninguém, não. E a gente não vai trabalhar pra ninguém de graça, não. Aqui, diazinho. Agora aqui, agora. Eu aqui, olha. Eu quero um terreninho pra fazer um mucão pra mim. Aê, porra! 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 Aê, porra!